Noites Rocinante É uma série de shows, são shows de membros, de artistas dessa gravadora De pessoas do cast da Rocinante Então cada um faz uma noite mensal Basicamente o repertório desse meu show vai ser composto por canções do São Que é meu quarto álbum, o mais recente Todo o repertório do São está ali, mas também tem músicas dos discos anteriores Eu tenho outros três discos anteriores Tem coisas inéditas, algumas coisas inéditas que eu vou colocar E surpresa também, outras surpresas Comigo tocando vão estar P.C. Guimarães na guitarra Yuri Velasco na bateria e Camila Rocha no contrabaixo Ou seja, não é um show de voz e violão como geralmente eu faço É um show de banda, explosivo, intenso São, que é meu disco mais recente Lançado em 2021 É um disco que de certa forma responde ao trauma sofrido pelo Brasil na eleição de 2018 Quando o Brasil ameaçou seriamente se perder de si mesmo É um disco que é diferente dos meus discos anteriores Em grande medida porque foi gravado ao vivo, no estúdio, quase todo ele E os discos anteriores eram discos de grandes orquestrações E arranjos minuciosamente escritos por mim Para orquestras, para bandas muito grandes Esse disco não, ele é um pouco mais enxuto Eu gosto de cantar nos shows que eu faço aqui em Belo Horizonte Porque eu percebo que Belo Horizonte é uma cidade que o público acolhe de uma maneira que me encoraja Então é muito legal sacar o olho das pessoas Das pessoas que conhecem o meu trabalho, que vão aos meus shows Perceber quando elas sacam É, assim eu não conheço, não conheço essa música Eu gosto, isso aqui é muito caloroso As canções inéditas que eu vou apresentar nesse show Duas delas pelo menos estarão no meu próximo disco Que já está sendo pensado e vai ser lançado em 2024 Eu espero que esses shows estejam lotados Com o público caloroso, instigado e o coração cheio de amor Meu nome é Tiago Amude, sou compositor E vou lançar meu disco mais recente aqui no Clube de Jazz Nas Noites Rocinante, quinta e sexta agora, dias 20 e 21 Eu e banda, um show muito animado, vambora todo mundo lá Lá, 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 lá Tchau, tchau.